E aí galera, beleza, aqui quem fala é o Furios, rapaziada, sejam muito lindos a mais um vídeo, velho, e nesse vídeo de hoje eu mostro pra vocês uma maneira, velho, pra vocês conseguirem diamantes e roupas grátis no Free Fire, velho, então, mano, se você tá ansioso pra esse vídeo, já clica no botão vermelho de se inscrever no canal, né, velho, e deixa o dedo no like, velho, vamos também meter na parte da nossa incrível meta, mano, que nesse vídeo aí eu não poderia deixar de falar a nossa meta de likes, que nesse vídeo aí vai ser de 7 likes nesse vídeo, rapaziada, eu sei que vocês conseguem, né, porque vocês, velho, são muito e da hora, então já acendem no like, inscrevam-se no canal, é nóis, e bora pra ouvir, tchau! Bem, rapaziada, e antes desse vídeo começar, eu gostaria de falar pra vocês ali o que tá tendo vídeo novo lá no meu canal secundário, rapaziada, corre lá, porque tá saindo agora também, mano, sério, tá imperdível o vídeo, mano, eu ensino pra vocês um bug muito foda lá, mano, então corre lá, rapaziada, é isso aí, e é nóis! Bem, rapaziada, como vocês sabem, velho, tem várias maneiras de conseguir diamantes no game, velho, e hoje eu vou tá ensinando pra vocês uma maneira que é super simples, tá, mano, é realmente muito fácil de você poder conseguir, porque, mano, é uma maneira segura, tá, mano, tem como sim você tirar gift cards, tem como sim você tirar diamantes, e é basicamente aprovado pela Garena, e é muito simples de você poder fazer, que nem eu falei pra vocês, Então, bora começar, mano, porque esse vídeo tá realmente sensacional. Bem, rapaziada, e o aplicativo que eu quero mostrar pra vocês hoje, mano, o que tá acontecendo é basicamente um bug nesse aplicativo, é muito simples pra você poder tirar gift cards, muito simples pra você tirar diamantes, o aplicativo se chama iCash, ganha dinheiro grátis e vai de presente, rapaziada, esse aplicativo, né, é disponível pra iOS e pra Play Store, velho, E eu vou tá deixando o link dele aqui pra download, aqui na descrição pra vocês, beleza, mano, se você quer baixar esse aplicativo, quer tentar, mano, eu vou ensinar pra vocês passo a passo agora, quer tentar, corre aí na descrição e baixe o aplicativo, beleza? Bem, rapaziada, então, mano, como que funciona esse aplicativo? Eu já estou aqui no aplicativo pra vocês verem como é que funciona, E é basicamente o seguinte, mano, o Ney vai ter vários mini-jogos, ó, Luke Spin, que é pra você poder girar a sua sorte, testar a sua sorte, e como você tirar até gift cards nesses próprios mini-jogos, tá, rapaziada? É uma chance bem pequena, mas é uma chance, né, mano, pelo menos dá pra você tentar e, quem sabe, conseguir gift cards aqui só nos mini-jogos, tá, rapaziada? Tirando o fato de que quando você joga mini-jogos, você ganha moedas, né, e com essas moedas dá pra você sim resgatar o seu gift card, né, mano? Então tá aqui os mini-jogos, né, mano, são mini-jogos bem da hora, depois eu vou tá colocando um trecho pra vocês verem como é que é esses mini-jogos, e também tem a parte aqui de tarefa, mano, que seria ali as ADs, né, que seria ali as propagandas, velho, que dá pra você assistir propaganda e ganhar moedas, e, mano, dá pra você, ó, baixar jogos, velho, e o bug que tá acontecendo, mano, o bug que eu queria mostrar pra vocês mesmo, velho, é aqui nos Lords Mobile, velho, que, mano, tá dando, basicamente, né, eu acho que tá bugado isso aqui, então aproveitem, tá dando 74 mil, velho, moedas, 74 mil moedas, rapaziada, sério, já dá pra você tirar alguma coisa aqui no aplicativo, beleza? Já é equivalente aí a uns 8, 9 dólares, então, mano, sério, tá realmente absurdo, tá, rapaziada? E fora que também tem esse fiberoffer aqui, ó, que eu acho que é mais ofertas, que também tá dando muitas moedas, velho, sério, tá absurdo, olha. E, mano, aqui também tem a parte de resgatar, né, mano, que você resgata aqui, ó, tem, basicamente, quando você se torna VIP e tal, você vai aumentando aqui a sua categoria, você vai melhorando a sua categoria, e dá pra você ficar até pro nesse aplicativo, mano, então, é sério, mano, o aplicativo é surreal, rapaziada, aqui tem a parte de eu também, que, basicamente, né, vai ter o meu código pra vocês copiarem, é importante vocês usarem meu código, porque eu sou amigo, né, da dona do aplicativo, e ela falou pra todo mundo usar meu código pra poder liberar o acesso aos gift cards, então, você precisa usar esse código meu que tá aqui, ó, D-U-L-D-D-L-X, você utiliza esse código que vai estar aí na descrição pra vocês, e aí, automaticamente, você já vai estar ali, é, liberado o acesso pra você poder pegar os seus gift cards, né, quando você juntar as moedas e conseguir, mano, então, rapaziada, sério, tá surreal, mano, e tirando o fato também, ó, que dá pra vocês verem aqui, ó, que dá pra vocês compartilharem nas suas redes sociais e acumulando moedas, rapaziada, então, o aplicativo é, mano, sério, sensacional, comenta aí o que você achou desse aplicativo, é um aplicativo muito da hora, e dá, sim, pra você tirar seu gift cards, suas moedas, pra você adquirir aquele conjunto que você mais quer no seu Free Fire, beleza, ou até mesmo, né, o Parts de Elite, você que gosta do Parts de Elite aí, mano, sério, tá sensacional, tá, rapaziada? Bem, rapaziada, e aqui também a gente tem, né, diversos mini-jogos, que, né, eu vou estar jogando agora pra vocês esse mini-jogo do Usa aqui, mano, que funciona basicamente da seguinte maneira, é, a vermelha, eu basicamente, ah, mano, é basicamente isso, a vermelha, eu tô indo aqui, e depois, na próxima, eu tenho que apertar sempre a próxima, é basicamente isso, eu vou tentar chegar o máximo possível, lembrando que eu tenho só 11 segundos, então, bora, mano, bora rapidão, ó, um jumper aqui, um mini-jumper, bora que bora, moleque, bora que bora, porque o bagulho é osso, mano, e, mano, sério, rapaziada, é sensacional, velho, aqui, ó, eu já vou acumular 48 moedas, mano, então, mano, é muitas moedas, tá, rapaziada? E tem diversos mini-jogos como esse, pra você poder aproveitar o seu tempo, e, basicamente, mano, divertir também, mano, que dá pra você divertir bastante nesse aplicativo, tá, mano? Então, é isso aí, rapaziada, aplicativo pra Android, pra iOS, link na descrição, e lembrando que o meu código de Invite também vai estar aí na descrição, pra vocês poderem utilizarem aí, pra poderem conseguir o seu Gift Card, beleza, rapaziada? Vocês vão conseguir 800 moedas pro meu código de Invite, beleza? E é isso aí, mano. Então, pessoal, isso foi mais um vídeo, espero mesmo que vocês tenham gostado de coração, mano, minha voz, mano, eu tô falando meio baixo, porque, mano, sério, tá de madrugada aqui, eu tô gravando um vídeo pra vocês, então, espero mesmo que vocês tenham gostado, deixem um like pra ajudar o canal, inscrevam-se agora, mano, chego agora aí, caiu do avião do Free Fire, clica no botão vermelho, pra me ajudar a chegar aos 1 milhão de inscritos, quem sabe aí, então, bora que bora, mano, porque eu posso até fazer um desafio em breve, velho, quem sabe, né, então, é isso aí, rapaziada, tamo junto, é nóis, valeu, falouzinha, fui!